E aí, que tal estudar na Ubra? Aqui ainda neste semestre, ser meu colega neste semestre? Até o dia 8 de setembro ainda é possível participar de uma nova etapa do processo seletivo. Com a gente, o diretor do campus da Ubra, Canoas, professor Leonardo Harter, do Santos, que nos traz mais detalhes. Professor Leonardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, o sonho de estudar na Ubra ainda é possível neste semestre, né? Ele sempre é possível, mas é importante a gente ressaltar, neste semestre ainda. Seria o semestre 2019-2, que a gente costuma dizer aqui, né? Isso. Bom, quando foi aberto esse novo processo seletivo e até quando vai? A gente deu ali a data, mas também alguns requisitos básicos. Todo mundo pode se inscrever? É, o processo seletivo está aberto desde o dia 13, as inscrições na internet, desde anteontem. E ele vai às inscrições até o dia 8 ainda em inscrições na internet. Presencialmente aqui na Ubra ou nos outros campos da Ubra, as inscrições vão até o dia 6. Então, até o dia 8 nós temos inscrições pela internet ainda. E as provas começam já amanhã. Amanhã nós temos a primeira etapa do processo seletivo. E depois de agora até o dia 10, nós temos provas todas as terças e quintas em todos os nossos campos. Então, o aluno tem a oportunidade de fazer esse vestibular no dia que ficar melhor para ele, no dia que ele escolher. Sim. E é uma coisa muito interessante porque o fato dele ingressar ainda nesse semestre foi uma oferta toda especial que nós montamos especialmente para esse processo. Então, nós montamos uma oferta em que o aluno tem a possibilidade de cursar ainda nesse semestre até 4 disciplinas. Começando as aulas no dia 16 de setembro e terminando no dia 13 de dezembro. De dezembro. Então, ele tem essa oportunidade de cursar 4 disciplinas ainda esse semestre. Já dá um bom início na sua graduação. Sem dúvida. E aí, semestre que vem, ele segue a vida normal com a matrícula no mesmo período dos outros alunos regulares. Bom, tem um detalhe aqui. Todos os cursos, é possível se inscrever para todos os cursos, especialmente aqui no campus, por exemplo. A gente pode usar o campus aqui de Canoas. E vamos tentar entender se isso vale para presencial ou a gente tem as modalidades híbridas. Quem está no presencial também pode cursar ensino à distância. Ou aqueles que vão ficar nos polos espalhados pelas regiões do Brasil. Vale para todo mundo? Vale para todo mundo. É um pouquinho diferente para cada tipo de processo. No caso dos alunos que vão se matricular para cursos presenciais, nós temos a oferta que vai ter para eles a seguinte. A possibilidade de fazer duas disciplinas presenciais e até duas disciplinas à distância. Então, ele consegue fazer essas quatro disciplinas. Essas duas presenciais, ele vai ter aula para cada disciplina dois turnos por semana. Então, para fazer as duas disciplinas são quatro turnos. E mais até duas disciplinas à distância, que ele pode fazer. Para os cursos EAD, existe uma oferta especial também, que está enquadrada de acordo com o processo, com a oferta normal do curso EAD. Então, tem um determinado número de disciplinas EAD que ele pode fazer. O legal é o seguinte, é que o curso EAD, ele tem a oferta de todos os nossos cursos que estão disponíveis. São 19 cursos. Ok. No presencial, nós já tivemos alguns cursos que já excederam o número máximo de vagas. Então, nós temos 22 cursos aqui em Canoas e outros cursos que nós temos nos outros campos. Sim. E isso, por exemplo, é o caso da medicina, que é sempre o mais procurado. É, a medicina já foi. A medicina já não tem mais como. A medicina não tem mais como. Mas a gente tem vagas ainda em odontologia, medicina veterinária, que são dois cursos muito procurados também. Temos vagas nas licenciaturas, temos vagas nas engenharias, educação física, muitos cursos da área da saúde, enfermagem, fisioterapia. Então, nós temos um leque bem interessante. É sempre bacana o cara dar uma entrada lá no site e olhar quais são os cursos que estão disponíveis. Bom, você aí que está interessado. Puxa, mas eu estou muito interessado e será que eu estou preparado para fazer essa prova? Então, a gente já vai adiantar pelo menos como é que vai ser essa prova, esse processo seletivo. O que consiste o processo? É. O processo seletivo, ele é uma prova de redação. Então, vão ser sugeridos dois temas. O candidato pode optar por qual tema que ele quer fazer. Então, ele faz essa redação, faz a entrega da redação e, no máximo, em dois dias, ele recebe a resposta quanto à sua aprovação. Mas não é só isso. Se o aluno fez o Enem de 2014 até 2018, ele também pode ingressar com essa nota do Enem. E se por acaso ele foi aprovado no nosso processo seletivo regular e, por algum motivo, ele acabou não fazendo a sua matrícula no período normal, ele ainda pode utilizar essa aprovação no vestibular regular para o ingresso nesse processo especial também. Bom, aqui tem outro detalhe muito importante, né? Bom, aí você fez o processo seletivo. O professor já adiantou que as aulas começam, tem esse período lá em setembro. Ainda dá para você ingressar e não vai perder o semestre. Vai poder cursar as cadeiras normalmente, como seus colegas que já iniciaram esse segundo semestre. Aí a gente tem os benefícios. Na hora da inscrição, né? As aulas a gente já sabe como começa, quando começa, mas é a inscrição. A partir do processo seletivo, eu já posso me inscrever e a gente tem diferentes modalidades. Aí o pessoal pode acessar, já fica a dica, vou pedir o pessoal colocar na tela para você ir de casa já ir pesquisando. Porque a gente tem no site da UBRA, no espaço do vestibular, algumas formas de ingresso. Aquele que, por exemplo, já tem um diploma e quer o seu segundo diploma. Aquele que já passou de 60 anos e tem o sonho de ter uma graduação ou uma nova graduação. Aquele que está se transferindo, você que não está satisfeito com a sua instituição de ensino, quer vir para a UBRA, tem também essa possibilidade e tem benefícios, incentivos, né professor? Com certeza. Nós já havíamos lançado no nosso processo normal uma campanha com muitas promoções. Uma das promoções era a promoção de 50% de desconto no primeiro semestre para transferência. Só que agora essa campanha de 50% de desconto para transferência, ela se ampliou. Então, na verdade, não precisa te inscrever por transferência para ganhar os 50% de desconto. Então, qualquer participante desse processo seletivo ganha 50% de desconto no primeiro semestre. Que bacana! E esse primeiro semestre, então, vai ter 50% de desconto e vai ser dividido em quatro parcelas só. Ela paga em setembro, outubro, novembro e dezembro. Ótimo! Perfeito. Da mesma forma, as outras campanhas continuam existindo. Então, eu tenho 40% de desconto em todo curso para quem é segunda graduação. Então, independente de qual seja a universidade que ele fez a primeira graduação dele, ele pode vir fazer a segunda graduação aqui na UBRA por ingresso de diplomado e ganhar 40% de desconto no curso todo. Em todo curso? Em todo curso. Ingresso de diplomado em 40% em todo curso. Essa modalidade, ela não é um processo seletivo, não é o vestibular. Ele vai ter que fazer um outro. Ele entra pelo extra vestibular. Sim. Então, ele tem até o dia 10 de setembro para abrir o protocolo para fazer essa solicitação para também ter esse benefício. Perfeito. E tem o programa 3+, que é o programa que foi criado para pessoas maiores de 60 anos. Então, a pessoa que tem a partir de 60 anos, ela tem 50% de desconto no curso todo também. Então, nós temos essas três promoções que são atrativas. Para o público geral, qualquer um que vem aqui, que faça o processo seletivo e que quer ingressar, 50% de desconto agora no primeiro semestre, no semestre 19-2. Ótimo. E aí, depois, ele segue a vida dele normal. Para quem já é diplomado, 40% de desconto em todo curso, entrando pelo ingresso de diplomado. E para quem tem, a partir de 60 anos, 50% de desconto no curso todo. Bom, ótimas oportunidades para você aí que quer um segundo diploma, quer o seu primeiro diploma, enfim. E sempre é tempo para estudar e o projeto Ubra 3+, chegou para provar isso, né? Bom, agora eu quero que o professor faça um convite oficial para quem está interessado em ser nosso colega já nesse semestre, começar o seu curso de graduação. E de um momento muito especial, porque a gente... Quem chegar agora na Ubra já vai chegar numa semana de festa, praticamente, né? A gente está chegando nos 47 anos, no dia 16 de agosto, os 47 anos da Universidade Luterana do Brasil. Momento de festa para todos nós. Excelente, exatamente. Mais uma coisinha que eu tinha esquecido. Promoções, são tantas que a gente acaba esquecendo. Então, nós temos ainda... Para quem for ingressar no curso 100% online, nós temos uma promoção que ele ingressando agora nesse ingresso especial, a semestralidade de agora de 2019 e 2, independente de qual curso ele faça, são quatro vezes de 159 pilas. Sério? Isso. Nos cursos EAD, como a gente diz. Nos cursos à distância, 100% online. Pela internet. Então, ele tem a semestralidade agora de 2019 e 2, fica em quatro vezes de 159 reais. Gente, é uma oportunidade incrível para se começar a buscar o seu diploma. Isso. Bom, dito isso, convido todos a virem ser nossos colegas aqui, virem estudar conosco, virem nos encontrar aqui na Ubra. E como o Bives falou, nós estamos vivendo uma semana muito especial para nós. Amanhã é o dia do aniversário de 47 anos da nossa Universidade. E para nós que fazemos parte dessa história, e a Universidade faz parte da nossa história também, é um momento muito emocionante, muito importante. Amanhã, então, é o dia oficial do aniversário. Na semana que vem, no dia 22, nós teremos uma programação toda especial de comemoração. Vai ter show com a orquestra de câmara, tocando clássicos do rock. Quem não teve a oportunidade de ver ainda, é uma coisa muito legal. Os caras são muito bons. Isso. Nós vamos ter um evento oficial, às 10 horas da manhã, com uma premiação dos nossos projetos comunitários. Enfim, vai ser um dia muito bacana, muito especial aqui, com a presença de várias autoridades municipais, estaduais. Então, amanhã é o aniversário oficial. E no dia 22, nós temos a comemoração oficial. Então, está todo mundo convidado a comparecer aqui. Já aproveita, vem aqui, faz a sua matrícula e fica para a festa. Cara, esse show da orquestra de câmara da Ubra, especial clássicos do rock, já é um patrimônio cultural dos gaúchos. É algo incrível, é imperdível. E já é uma bela forma de você ter contato com tudo que a universidade oferece. A universidade, desde a orquestra de câmara, estádio de futebol, enfim. A gente tem uma estrutura invejável, não só aqui no Campos Canoas, como o professor que dirige o Campos Canoas, mas também todos os campos da Ubra, espalhados pelo Rio Grande do Sul, Brasil, os polos, todos. Então, fica o convite para você ser nosso colega ainda neste semestre. Não precisa esperar o vestibular de verão, já pode ingressar agora. Parabéns, professor, parabéns para todos da Universidade Luterana do Brasil, para você aí de casa, que é egresso, se formou aqui, estudou na rede de escolas da Ubra, para você que é da comunidade, está sempre próximo a um campus, aos campi da Ubra, espalhados pelo Rio Grande do Sul, 47 anos, formando milhares de profissionais e ajudando sempre voltada à comunidade. Essa é a história da Universidade Luterana do Brasil. São mais de 200 mil profissionais já formados. 200 mil profissionais e fora todo o atendimento à comunidade, que é bom lembrar, a universidade não é só dos universitários, dos estudantes, a universidade é de toda a comunidade. A gente tem vários serviços abertos à comunidade, não é, professor? Aqui mesmo no campus, por exemplo? É, nós estávamos fazendo um levantamento esses dias, fazendo um rescaldo desses nossos 47 anos, né? E só no ano de 2018, aqui no município de Canoas, foi mais de meio milhão de atendimentos à comunidade. Mais de 500 mil atendimentos à comunidade. Entre atendimentos que os nossos alunos fazem no hospital universitário, nas CAPs, nas UPAs, enfim, somando todos os atendimentos feitos por alunos nossos, alunos e funcionários nossos à comunidade, ultrapassou no ano passado meio milhão. Eu estou lembrando aqui, curso de psicologia, curso de direito, odontologia, o hospital veterinário aqui da universidade, a medicina veterinária, a fisioterapia, bom, e aí vai. Vai embora. Todos voltados à comunidade. E o nosso trabalho aqui na Ubra TV e também na Rádio Mix, na 107.1 FM. Todo mundo é Ubra, o Rio Grande do Sul é Ubra, e a gente está muito feliz com essa data. Seja sempre bem-vindo e mais uma vez parabéns, professor. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Amanhã é dia de festa. Amanhã é dia de festa. A gente tem que estar preparado aqui, né? Tchau. 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 Obrigado.